Gente, olha o que eu comprei. Produtos da lojinha asiática. Vários aqui para mostrar para vocês. Gente, vamos abrir essa cola aqui para vocês verem. Piscoitinho de coco. Nido. É o famoso, como é que chama? Leite ninho. Eu até tenho aqui, ó. O leite ninho que eu trouxe do Brasil. E esse é o que tem aqui na loja asiática. Não tem vitamina C, A, D. Mas está aí. Entendeu? Não precisa trazer essa mala. Gente, eu fiquei tão feliz nessa lojinha asiática. O pessoal sempre falou, vai na loja asiática. Né? Olha aqui uma batata doce. Nunca comi no Brasil, mas você vê aqui. Ah, batata doce, né? Isso aqui parece uma mandioca. Tem mandioca também, mas nesse que eu fui não tinha. Congelada, assim. Tem alguns que já tem picadinha, eu acho. Então, é... Tem mandioca e esse aqui chama Pumpkin Sweet. Bom, eu vou provar. Arroz, gente. Arroz. Arroz tem supermercado alemão, é óbvio. Mas não cinco quilos de arroz. Esse aqui só tem um quilo, porque eu estava morrendo carregando essas duas sacolas. Imagina com mais cinco quilos de arroz, né? Da próxima vez. Aí eles tem pacotão, assim, de arroz, gente. Aqueles que a gente tem no Brasil. Cinco quilos de arroz. Água de coco, assim. Você acha numa lovinha asiática. Gente, isso aqui... Eu falei, isso aqui é conhecido. Isso aqui é uma graviola? Eu acho que é uma graviola. Chama Guanabana. Aqui. Né? E essa Rubicon aqui, de sucos. Tem suco de mamão, suco de manga. Suco de goiaba. Gente. Suco de maracujá. Suco de melancia. Você acha suco de tudo. Porque aqui na Alemanha, o pessoal só toma suco de maçã, parece, né? Suco de uva ou suco de maçã. Sempre tem. Mas os outros tipos de suco, de suco, eu costumo não ter. Tem suco. E esse aqui é o suco de lixia, gente. Eu adoro lixia. Suco de lixia. Suco de lixia tem muito também em restaurante chinês. Sempre que eu como comida japonesa ou chinesa, eu peço suco de lixia. Olha, o de manga pequenininho. Ganhei de brinde do dono, porque eu comprei muito. E ele me ajudou a achar umas coisas lá na lojinha. Foi bem legal. Aqui, ó. Feijão preto tem aqui. Feijão vermelho. Feijão vermelho. Tem aqui. Feijão carioquinha. Feijão marrom normal. Tem aqui. Olha. Alho já picado. Que nem você fala assim, amassando assim. Nunca achei alho picadinho assim em supermercado alemão. E esse asiático tinha, entendeu? Não precisa ficar só canoalho. Apesar de que eu trouxe do Brasil. Mas, enfim. Agora eu sei que não precisa tanto trazer. Cara, não precisa de ficar dependendo de coisas vindas do Brasil. Agora, se você acha de colocar na sua mala e arriscar e tal. Esses aqui que eu trouxe do Brasil. Claro, eu tenho prontos já. Que eu não vejo muito nos supermercados alemães, assim. E aqui, ó. Alho picado, gente. Alho picado. Tcharam. Feijão preto enlatado. Lixia. O caldo, né? Esse negócio de caldo. Gente, essas caldas que vêm frutas em calda, né? Que tem em supermercado alemão não é bom. Mas esses asiáticos são. Tá? Mais uma dica. Leite condensado. Em árabe? O que que tá escrito aqui? E aqui? Leite condensado em várias línguas, né? Tá nesse... Então, você acha aqui também. Que nó, ó. Aqueles tabletinhos, sabe? Achei também. Esse aqui é que eu gosto bastante. Sweet chili sauce for chicken. E... Esse aqui é pro meu namorado. Pra você... A gente não toma isso no Brasil, né? Mas eu fiquei curiosa. Bebida de aloe vera. Isso é babosa. Né? O pessoal passa muita babosa no cabelo no Brasil. Mas essa bebida de aloe vera eu nunca tinha visto, não. Mas deve ser bom. A aloe vera é bom pra tudo, gente. Bom pra tudo. E por último... Tem aqui... Kiabo, gente. Kiabo. Okra. Em inglês. Você nunca acha direito num mercadinho... Alemão, né? Você pode achar também em mercadinho turco. E o dono da lojinha ainda me ensinou a fazer. Porque eu falei que fica babando essa. Kiabo. Dá aquela cola, né? Colar Kleber. Daí ele me ensinou como é que faz sem colar. Você tem que colocar um pouquinho de óleo. Deixar o... O óleo esquentando na panela. Aí você corta. Tira aqui. Tira aqui. Aí corta assim. Coloca. Deixa uns dois minutos tampado. Depois você tira tudo. Coloca cebola, alho. Se você quiser, na mistura. Deixa dourar. Coloca um pouquinho o Kiabo de novo. E coloca tomate por cima. É assim que ele faz. Vou tentar, né? Vamos ver se vai ficar bom. É isso, gente. Então, na verdade, não é muito barato, né? Mas dá pra você comprar numa lojinha. É... No supermercado barato alemão, sairia mais barato. Só que o supermercado barato alemão não tem essas coisas. Então, é isso, gente. Sentiu saudade de casa? Vai numa lojinha asiática que você acha muita coisa, tá? Tô faltando, dessa vez, uma mandioca. É... Pra próxima. Gente, suco de mamão. Suco de mamão tinha aqui. Beijo. Tchau. Fica sempre no meu peito Essa saudade Fica sempre no meu peito 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 Olha o feijão, gente Feijão pronto 40 minutos Tem que colocar bastante água, viu gente Feijão ficar Não queimar o fundo A água acabar Batata Será que isso aqui é batata doce mesmo? Acho que é batata doce O arroz Ó, bife Tá aí Como é que chama esse negócio verde aí mesmo? Nossa, toda hora eu esqueço O quiabo E tá aí o prato pronto Prato brasileiro hoje Depois que o feijão ficou pronto ali, ó Feijão só tinha água e feijão lá dentro Depois eu piquei um caldo quinoa ali de bacon e louro E coloquei ele dentro É isso, gente Acho que tá muito bom, vem Beijão, tchau Hum, delícia E ainda tem esse suco de graviola aqui, ó Tchau Agora eu vou comer Vai lá preparar seu rango, meu filho Eu não tenho culpa Eu vou bem quietinho No meu peitinho Boto pra quebrar Leva a minha vida Bem no meu beijinho Sou de fazer Não vou te falar O que é fazer Que eu tenho pra lidar Pra fazer Vou se delirar Tem sabor Que o queijo com docinho O meu beijinho Você vai nos dar É tão maneiro, uai É bom demais Não tem como duvidar Meu tempero, uai Mineiro, paz Quem prova se amar Ah, ah Não tem como duvidar Paz, paz Quem prova se amar Tchau Chegando essa ideia louca De pensar em ir embora Dizer adeus pra quem se ama Tá por fora Ó o bife Banda, gente Amaciante Eu trouxe do Brasil Ainda não encontrei aqui Mas eu acho que na França tem Ou na fronteira com a França E Eu trouxe a colher de pau Tá A colher de pau E A panela de pressão A panela de pressão existe aqui na Alemanha Ela tem um sistema um pouco diferente De fechamento E ela custa caro A panela de pressão aqui Que custa mais de 100 euros E a minha que eu comprei Que custou 20 reais Lá no centro BH Tá Mas eu ainda vou voltar com a panela de pressão desse tamanho Fazer música Feijoada Vem meu amor Lampada sim Você é tudo Que eu sonhei pra mim Lá 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 lá